E aí gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, já o nosso padrão, né? Coleta, trouxe vocês para mais uma, uma nova, bem nova, saiu hoje no nosso patch notes aí os novos spots de trufa. Então, decidi já trazer, como está todo mundo fazendo isso aqui, já até tomei PK, Grab, na hora que eu estava coletando minha trufinha, eu decidi já trazer o vídeo, porque já que está uma bagunça, né? E esse é um recurso complicado, então já deixar todo mundo aí nivelado, né? Em questão de conhecimento. E aí, a hora que estiver disponível, né? Abaixar o hype dessa coleta, vocês já vão ter informação. E aí, em vez de ter uma onda, em vez de ter duas ondas, né? Uma quando sai e outra quando eu mostrar para vocês como pega tudo, vai ter uma onda só de hype e aí, com o tempo, vai diminuir. Isso, né? Tentando não tomar tanto hate de vocês. Beleza. Como é que vai funcionar? Estava bastante ansioso, já venho falando com vocês aí dessa rotação. Há algumas semanas. E, basicamente, entrou hoje. Então, vamos lá. Enquanto a gente faz, a gente conversa mais sobre isso. Cara, trufa. Para você não saber o que é trufa, trufa é um recurso bastante importante e limitante na nossa alquimia. Deixa eu tirar isso aqui, que fica meio bugando. Beleza. Na alquimia, a gente tem um elixir bastante importante e bem forte, né? Que é o elixir da detecção. E esse elixir vai dar para a gente um buff de 10% a mais de dano crítico, no caso seja um elixir verde ou um elixir azul, vai dar um buff de 15%. Então, é um elixir bastante buscado pelos nossos grindeirinhos na hora da rotação de fada. Você só consegue utilizar elixir azul quando você está fazendo rotação. Se você está usando um farmaco, você simplesmente não consegue. E aí, nesse caso, eu acho que o fármaco do alvoroço e o do gigante acabam ajudando no dano crítico. Eles dão um buffzinho de dano crítico. Mas, em rotação, quem vai entrar substituindo o dano crítico é o elixir da detecção. Que é, basicamente, nesses spots tipo o LUM, onde o pessoal usa bastante rotação de elixir. Bom, esse aqui é o primeiro hotspot. Já mostrando para vocês. Aqui, essas trufas, eu vou sempre parar e mostrar aqui com o mouse, tá? Porque, como alguém já passou aqui, elas não estão coletáveis. Hoje, o dia está bastante complicado, né? Para se coletar a trufa. Tem mais essa aqui. Essa aqui, terceira. Aqui tem duas. Essa é a quarta. Essa é a quinta. Essa aqui é a sexta. Essa aqui é a sétima. Vem aqui pelo cantinho para o seu personagem não nadar. Se ele for machar, eu acho que até ali ele já nada. Aqui, oito, nove, dez. Aqui, escondidinho, onze. Tem até uma pessoa aqui, ó. Doze. Tá bom? Beleza. Fechou aqui. Você vai chamar seu cavalinho. No meu caso, vou dar uma comidinha para ele, porque ele já está... Está todo desfomeado, coitado. E tentar... Ai, não deu. Cai. Beleza. Bom, pega aquele meio cabritinho. E aí, talvez eu consiga retornar aqui na frente. Aí, bom. E dar a volta por cima. Fechou. Esse é o primeiro hotspot. Vamos para o segundo. Bom, é o elixir da detecção. Já falei para vocês do buff. Ele é um elixir tier 4, porque ele vai utilizar óleo. O óleo que vai entrar no elixir da detecção é o óleo da tempestade. Que utiliza o fruto da abundância, né? Para a gente fazer. Então, ele é um elixir que já é capado por fruto. O traço que vai nele é um pouquinho popular, que é o da selvageria. Mas, ainda assim, vai traço. Não só isso, a trova. Então, a gente está aí lidando com os elixiris de maior demanda do servidor. Porque é bastante difícil de fazer. Entrando aqui no segundo hotspot. Fechou. Quanto ao elixir, eu acredito que seja isso. Coisas da rotação, a gente já vai conversar daqui a pouco, tá? Beleza. O que mais dá para se falar do recurso? Agora que a gente tem esses spots aí mais mobados de trufa, pode ser que esse aqui se torne a forma principal de se pegar. Mas, já adianto para vocês que, desde antes, existia um spot alternativo de trufas. Muito provavelmente vocês já passaram por ele e não perceberam. Que é polis. Polis é um spot de trufa. Você não vai encontrar a trufa lá, simplesmente prontinha para coletar. Mas, quando você mata os cogumelos, os mobs de lá, os polis, eles ficam coletáveis. E aí, quando você coleta, você vai pegar o lixinho deles, do grind mesmo. Que está valendo, acho que uns 8k, 10k cada um. E cogumelos variados. E nesse cogumelo, vocês podem pegar cogumelo vulcão, cogumelo do céu, sei lá, o celestial. Tudo que entra no elixir do Lunen. Dá para pegar também o Winnie e Lunen. Dá para pegar também o cogumelo... O arco-íris, que a gente usa nas refeições aí de culinária. Dá para pegar também o cogumelo... O pacote de trufa. Quando a gente mata lá os bichinhos e coleta, eles podem dar para a gente um pacote de trufa. Se você tiver bastante maestria, e aí entra esses 400% aqui, então, você na hora que matar o bichinho e pegar um pacote de trufa, você tem a chance de vir 5. E aí você abre, vai abrindo os pacotinhos, e vai aparecendo bastante trufa ali no seu inventário. Cada vez que você dropa, eu acho que é ali em torno de umas 40 trufas, se eu não me engano, tá? Para não tentar falar tanta besteira para vocês, mas acho que em média ali umas 40 trufas você pega quando esse drop aparece. É um drop meio raro, tá? Vou adiantar essa informação aqui para vocês. Tá, aqui é uma trufa de conexão mesmo. É só porque a gente está indo nessa direção. Eu vou parar aqui e pegar. Ela fica escondidinha aqui embaixo, ó. Beleza? E aí a gente fechou aqui a região de Duvencrune, de Driega, no caso. E vamos passar para cá, Fian. Beleza. Vocês já podem perceber o quanto o seu Pegasus vai ser útil para você aqui. Fechou. Esportes alternativos. Beleza. Fechamos aí o nosso recurso. Só finalizando, né, uma curiosidade. Eu não acredito que compensaria você vir aqui, ter o trabalho de pegar isso aqui para simplesmente vender a trufa crua, né, no... Será que ele sobe aqui? Não. Vou ter que ir a pé mesmo. Para vender a trufa crua no mercado ou então vender o elixir. A gente vai ver o silver, né, desse elixir aqui no finalzinho do vídeo, mas eu não sei se compensaria, pelo menos nesse momento, do nosso servidor. Bom, aqui tem quatro trufas, já pegaram todas. E basicamente, esse aqui seria o principal motivo, né, porque você não viria aqui para tentar fazer dinheiro com alquimia para vender o elixir. Porque está tão mobado que você perderia um tempo considerável, né, nessa coleta aqui. E às vezes todo mundo passou pegando e você vai simplesmente ficar andando pelo mapa igual bobo, né, e vai ficar sem suas trufinhas. Ficar chupando o dedo no final da sua rotação. Mas quem sabe, né, daqui a algumas semanas se normalize, porque o pessoal vai ficar tanta gente aqui coletando que vão começar a perceber que é uma perda de tempo. Você simplesmente passar por aqui e não ter nada. E aí com o tempo vai se normalizar. Até por isso eu achei esse momento aqui o melhor possível para mostrar para vocês, né, como é que funciona esse rolê. Porque depois eu acho que eu tomaria um hate, assim, de graça. Simplesmente por tentar trazer informação para vocês, né. Beleza, essas trufas aqui são de conexão. Tem mais uma e aí a gente passa para o próximo hotspot. Ok, quanto à rotação, muitas coisas eu já até adiantei para vocês. O que eu acho que é válido dizer aqui é o tempo de respawn delas, né. As trufas, se eu não me engano, antes, quando eu fui louco para coletar, eu acho que elas voltavam entre 4 e 5 horas. E eram minhas só em cada um desses spots e pronto, passavam. Passavam para o próximo, né. E elas voltavam a cada 4 ou 5 horas. Hoje, se eu não me engano, pelo que eu coletei, assim, ao longo do dia, elas devem voltar ali. Em torno de... O cara falando comigo. Ué, faz parte, cara. Está todo mundo pegando trufa. E o meu chat está desabilitado. Depois vamos ver o que ele mandou. Ele deve ter xingado até meus descendentes, né. Mas faz parte. Enfim. Ó, aqui já está tudo coletado. Eu vou coletar a server eterna? Só por capricho mesmo. E vamos seguir para o próximo spot. O que eu estava falando? Até esqueceu o que eu estava falando. O cara me distraiu. Fechou. A rotação. Vocês podem perceber que ela é bem grande. A gente não pega tanto recurso assim. Então, ela é uma coleta lenta. O que eu posso falar para vocês nesse sentido? Se o spot está desse jeito hoje, né. Não tem tanta trufa para pegar. Eu prefiro usar a minha energia acumulada em uma coleta que eu sei que vai me dar ali um lucro fixo. Então, eu vou pegar ceiva, vou pegar pedra, vou pegar madeira. Enfim. O que for ali de acordo com a minha rotina. Aqui tem cinco. Mas nenhuma acendeu. Beleza. Segui para o próximo. E segui com a minha rotina. Assim que eu tiver zerado de energia. Aí depende muito da sua rotina. Se você não gosta de grindar, não gosta de caçar, não tem outra coisa ativa para você fazer no jogo. A não ser coleta. Caso você seja aí um cracudo da coleta. Basicamente, você iria para essas rotações aqui que são mais espaçadas e que você não tem tanta garantia de lucro. Que aí no caso delas, você vai ficar recuperando sua energia, né. Para simplesmente voltar para a sua rotina. Senão, você vai ficar igual o último cara ali, né. Vai alguém passar bem na sua frente, pegar uma trufa na sua cara e você vai ficar pé da vida. Não sei se vocês perceberam, ele até abriu o PK naquele momento. Quase tomei PK de novo hoje. Tentando coletar a trufa. É uma loucura, né. Mas tudo bem. Faz parte. Quando sai a atualização, é bem assim mesmo que fica a coleta. Eu tomei bastante PK nessa minha vida. Enfim. Fechou. Essa coleta aqui você vai vir basicamente para recuperar sua energia. Aqui também já está coletado. O que eu posso falar mais dessa rotação, cara. Bom, no final do vídeo vai ter o certinho lá como que a gente está fazendo, né. Essa... Ih, será que deu? Não. Pula. Deu. Aqui é a entrada do outro hotspot. Que aí já é outra caverna aqui que a gente vai entrar. Bem extensa, tá. Vai ter umas 10 trufas por aqui. Começa com essa escondidinha. Passa pra cá. Tem mais uma escondidinha aqui. Duas. Passa, passa, passa. Tem mais uma ali no meio daqueles cogumelos. Bem travadinha mesmo a coleta. Bem chatinha. Três. Aí é só sair daqui de dentro. Tem mais uma aqui, ó. Quatro. Mais uma aqui. Cinco. Aqui. Seis. Sete. Oito. Hum, uma coisa. Se você está precisando aí de joia, safira, topazio, esmeralda. Essas pedras aqui, arco-íris, elas vão te dar o bruto, tá. Então, às vezes, pra não perder sua viagem, já que você está perdendo um tempão da sua vida aqui. Às vezes compensa, né. Você simplesmente parar e pegar alguns recursos que estão ali em volta. Bom, esse aqui é o nono, tá. Nono cogumelo. E aqui, o décimo. Ó, tem até alguém ali. Provavelmente estava pegando também. Hum, que bom, né. Que bom que eu desejei trazer esse vídeo nesse momento. Senão acho que depois ia ser complicado pra minha vida. Enfim, e aí acaba esse hotspot aqui. É o último de Calfion, tá. Fazer uma conexão pra Serendia. E aí lá, a gente tem os próximos hotspots de trufinhas. O que mais eu posso dizer quanto à rotação? Só dar um resuminho, né, pra vocês. A quantidade de trufas que a gente vai pegar. É, Andriegan tem 21 trufas. Na região de Calfion, a gente passa por 30 trufas. Na região de Serendia, que a gente vai entrar agora, a gente vai passar por 40 trufas. E na última região, que é média, a gente vai pegar umas 11. É, bem resumão mesmo pra vocês. Em torno aí dessa hora, com 2k de maestria, é, meia hora, né. Que é o que vai durar essa rotação. Eu vou fazer ali perto de 500 de trufas. Isso porque eu tenho o Ouriço. O Ouriço aqui, ele tem um certo peso, né. Porque a trufa, ela vem só uma, uma minha. E quando ele, no caso, se você não tiver maestria. Se você tiver maestria, vai 25. E aí, o Ouriço, quando ele proc, ele te dá mais uma ali. Então, o peso dele nessa coleta aqui é um pouquinho maior, né. Do que nas outras. Quando a gente tá vendo aí a diluição, né. Do buff do Ouriço na nossa coleta. Mas, enfim. Vai ficar ali próximo de 500 trufas. Aqui tem duas. E a gente já vai pro próximo hotspot. Beleza. No final, eu vou simplesmente pegar essas trufas que a gente faz em uma hora, né. Vou multiplicar por duas rotações que a gente faz aqui. E ver o quanto que a gente tira lá no BDOlytics, tá. Então, quanto ao recurso e a rotação, a nossa conversa acaba por aqui. Se você já não tá tão interessado em leitura de patch notes. E coisas que mudam na conta, né. Com o tempo. Considere aí. Ai, será que dá tempo do buff? Dá tempo, ele não toma dano. Beleza. Considere aí pular, né. Pro final. Se não, aqui basicamente vai começar a nossa conversa aí de patch notes. Do SA. E o que mudou aí nessa última semana na conta, tá. Ali tinha três trufas. Aqui vai ter mais uma. Então, quarta trufa. Se eu não me engano, nessa caverna aqui são dez, tá. O que que entrou de novo nessa nossa semaninha aí do SA? As trufas, que é o motivo da gente tá aqui. Mudou não só os spots, como o tempo de retorno. Entraram também as receitas, né. De elixir de grupo para os elixiris de Odilita. Como eu falei pra vocês antes, eles eram os bambambans aí, né. Que a gente não conseguia fazer nem elixir azul nem de grupo. Na última atualização, a gente conseguia fazer o azul, né. Colocar a receita. Essa semana entraram os elixiris de grupo. Pra gente poder fazer. Então, no caso, é só você juntar, né. Dois elixiris verdes ou dois azuis com a lágrima de Aal. Que é uma que vende lá no nosso NPC de materiais. E aí, você vai ter um lucrinho. Você consegue render um pouquinho em cima do elixir de grupo. Porque você usa dois. E quando vem de grupo, ele tem um proc de 2.1. Ou 2.2, se eu não me engano. Então, você acaba ganhando um pouquinho mais ali de elixiris. Com base no que você utilizou. E não só isso. Eles mudaram o ícone. Dá pra mostrar aqui rapidinho. O elixir da maestria. Antes, ele era um elixir redondinho. Eles tinham até os ícones próprios. Agora não. Agora, eles são basicamente igual os outros elixirs. Mudaram a skin. Eles não são mais aí os tops da balada. O que mais entrou? Essa semana foi o nosso eventinho de pesca. Então, considere aí deixar pescando a FK. Quando você vai dormir. É uma das nossas profissões aí eficaz. Que ficou um pouquinho abaixo do treino ultimamente. Mas com esse evento, eu acho que vai dar uma revivida aí na pesca. Pelo menos enquanto durar. A gente vai poder pescar. E vai vir peixe de 1 milhão. Peixe de 5 milhões. Peixe e uma folhinha. Uma folhinha que a gente vai poder trocar em NPC. Só resumindo aqui. São 5 trufas, tá gente? No NPC, a gente vai fazer o que? Ter trocas. Que é uma vez só por família. Durante o evento. E trocas semanais. Nas trocas que é uma vez só. Olha o tanto de coisa boa que vem vindo pra gente. Trabalhador artesão. Então, se você tá precisando aí de trabalhador artesão pra fechar seu império. Considere pegar. Não só isso. Quem já tem, provavelmente vai jogar no mercado. Quer dizer, só que aí a pessoa não vai ter espaço pra contratar, né? Aí ela teria que pegar um alojamento na cidade, contratar e depois colocar no mercado. Não sei. Quem sabe aí você tem um amigo, né? Que queira fazer isso. Aí ele compra uma casinha de alojamento na cidade. Usa, né? E te vende o trabalhador dele. Vai depender aí de... Dos seus contatinhos no jogo. Das suas conexões. Enfim. Talvez, né? Tem aí um aumento de trabalhadores artesãos. Quando o pessoal começar a trocar as folhinhas, né? Do evento de pesca no NPC. Também vão dar pra gente, uma vez só por família. O pet, né? Pet de graça. O cucu que a gente vive ganhando. Croguidalo. O baúzinho lá de auxílio, né? De croguidalo. O que mais? Itens de corcel pra clicar T9. E uma mobília que é bastante importante porque ela dá buff, né? De life skill. Então, vale mencionar aqui. Dá buff de vida. Dá esses potenciais aí de pesca. De coleta. Não sei se dá taxa de drop na coleta. Mas... Bom, considere aí trocar porque é uma mobíliazinha lá que vai dar um buff pra gente. Não é tão roubado quanto esses aqui, né? Que a gente tem pegado ultimamente. Com o evento aí de Halloween. E o baile de Raidel. Que diminui o nosso tempo aí de culinária e de alquimia. Mais forte, né? Na culinária do que na alquimia. Mas, enfim. Considere aí, né? Pegar essa mobília. Pra ter os seus buffizitos lindos. Onde eu tô? Tô perdido? Não. Já sei onde eu tô. Beleza. Agora, troca semanais. A gente vai ter os fragmentos da Merindola. Vão dar cinco fragmentos por semana, né? A mais. Então, adianta aí sua vida. Caso você esteja fazendo a sua carrocinha de peridote. E também vai dar traço e fruto. Então, a gente espera aí que nessa semana. As pré-compras aí de traço e fruto. A gente consiga pegar mais, né? Bom, essa trufa aqui já foi pega. Tem mais uma aqui. Esse daqui era o nosso hotspot antigamente. E hoje em dia, ele é um dos que tem menos dessas trufas. De uma forma geral. Os outros, né? Com dez, doze trufas. Ultrapassaram esse aqui. Beleza. O que mais? Quanto ao SA. Bom, a gente tem... Uma promoçãozinha aqui. De compre um leve dois. Isso daqui, cara. É bem roubado. Caso você decida investir no jogo. E você espera o ano inteiro, né? Pelo Black Friday. Pelo Black Friday aí de novembro. Então, essas... Eu não acredito que vai ter... Uma promoção melhor de pérola do que essa daqui que tá saindo, né? Que é 50%. Se você tava esperando esse momento, ele chegou. Então, utilize aí o seu dinheiritos, né? Pra pegar a caixa de pérola vezes dois. Você vai pegar ali 3k de pérola. Simplesmente aguardar, né? Pelas nossas promoções aí de Black Friday. Caso, caso... Essa seja a sua gameplay. Você queira investir no jogo. Tá bom? Não tô aqui tentando... Obrigar ninguém. Cada um vai fazer o que quer e vai ser feliz no joguinho da própria forma. Beleza? O que mais? Bom, aqui tem algumas trufas. Aqui, se eu não me engano, tem 4 ou 5. Aqui tem 5. Deixa eu ir pegando. Beleza. Consegui pegar 3. Tá ótimo. Não só isso. Vai ter uma promoçãozinha de prata mesmo. Você pega 100 pratas. E aí vai comprar alguns itens. O que é relacionado a LifeSkill vai entrar no dia 7. 7 de novembro. Vai dar pra pegar uns itens lá pra clicar Corsair, se não me engano. Vai dar... Tem um pergaminho, né? Que aumenta a XP de upacavalo. E os itens aí pra clicar T9. O que mais? E por último, né? Pra fechar o nosso patch notes aí do SA. Vai ter a entrada de caixa Chakatú no dia 30. A gente tem... Foi uma das coisas que eu não considerei no mês passado, né? E nesse próximo mês, quando fechar aqui esse calendário. Vai, no dia 30, né? Dá a possibilidade pra gente escolher uma caixa de Chakatú pra poder abrir. Por que que isso é importante pra LifeSkillers? Porque a maioria do servidor pega a caixa de Chakatú de vida. Porque nos piores prêmios, né? Que ela dá ali pra gente. Ela compensa um pouquinho mais em relação às outras Chakatús. Então a maioria das pessoas pega de vida. Nesse momento, espere aí que no mercado é esperado que a gente tenha uma disponibilidade maior de... Manos. Acessórios manos. Tete. Tri. Até o pessoal que pega o Tri direto, às vezes tenta clicar Tete pra fazer um lucrinho. Enfim. Espere uma disponibilidade um pouquinho maior de manos, né? E uma redução de preço. Mas não faça igual eu no vídeo de comércio. Vejam lá o vídeo de comércio. Que eu simplesmente comprei direto, né? Um manos aí por 19 bi, se eu não me engano. Pra tentar PEN. E passou ali uma semana, ou até alguns dias. Tava a 16 bi, porque a caixa de Chakatú deu Tete. Então perdi 3 bi, assim, simplesmente. Porque eu não me atentei, né? No ciclo daquele item. No mês, né? Na hora dele entrar no mercado. Beleza. Acredito que com isso a gente fecha o SA. Estamos chegando também no finalzinho da nossa rotação aqui. Já passamos por 3 das 4 regiões aí bufadas, né? Nesse... Nesse patch notes. Tem algumas trufas que eu ignorei, mas é porque elas não estavam dentro do nosso... Da nossa rota, né? Entre os hotspots. Então, não sei se compensava ficar parando pra pegar trufas isoladas. Mas, estamos chegando aqui no finalzinho. Nos spots. Esses aqui, até onde eu vi hoje, são os que eu mais consegui trufa. Porque o pessoal parece que tá ignorando. Estão mais focados nos outros spots. Mas vamos ver aqui se eu consigo provar a minha teoria. Onde é que tá a pedrinha? Acho que é mais aqui embaixo. Aqui. Entrada de mais uma caverna. Fechamos o SA. Basicamente, entrar em off-topics, né? Que são coisas que mudam na conta. Algumas correções do que eu falo pra vocês. Bom, no nosso vídeo de comércio, eu falei pra vocês que, assim, eu não tinha tanta noção do quanto que os nodes supriam, né? A nossa demanda aí pra processar pra comércio. Peguei alguns números, tá? Eu zerei meus armazéns na semana passada. E essa semana eu fiz lá uma contagem. Bem por cima mesmo. Só pra dar uma noção pra vocês. Os minérios, somando todos que a gente usa pra caixa, né? Cobre, estanho, zinco, vanádio. Todos, todos que vêm em node e que a gente utiliza em caixas. Peguei todos e somei numa coisa só. E no final, deu 50k de minérios, né? Que os nodes me deram em uma semana. Em questão de madeiras, como eu tenho bem mais nodes de madeira, me deram 100k de madeira em uma semana só. Então imagine, se no meu setup dura em torno de uns 20 dias pra eu fazer um ciclo de 10k de caixa e nesses 20 dias eu consumo 400k daquele recurso, então eu não conseguiria suprir com o meu node de forma nenhuma hoje em dia a minha demanda de minérios nem de madeiras pro meu setup de comércio. Beleza. Aqui fechou. Esse é o nosso último hotspot, tá? Agora é só uma conexão pra gente poder voltar lá pra Dovencroni. Cadê? Vem, pega. Fechou. O que mais a gente tem de off-topic pra falar? Metas aí do nosso super rush de alquimia que está por vir. Cara, já estamos fechando a meta que faz bastante tempo que eu tenho falado pra vocês das seivas de cedro. Desde o vídeo de cedro, estamos fechando só agora essa meta junto com água purificada e com... O que mais? Tinha mais uma coisa. E sangue de leão. Então, eu adiantei bastante o sangue de leão no nosso rush de caça. Tá faltando ainda bem pouquinho. Mas, basicamente, estamos chegando no fim dessas metas e entrar em outras, que seria a seiva de frecho, seiva de pinheiro, seiva de abeto. Os últimos... Como é que eu posso dizer? Os últimos recursos ali que a gente precisa pra fazer os elixires. Até o momento eu já tenho o que eu preciso pra fazer todos os reagentes, assim que a água fechar, né? Todos os reagentes, sangues e óleos. Aí, depois, entrando nos elixires, eu vou conseguir conversar com vocês de todos os tiers aí da nossa alquimia. Vai ser uma conversa que vai ficar bastante mobada, né? No nosso... No meu canal, né? Mostrando pra vocês. É... Que é uma coisa que eu venho conversando há bastante tempo. Tô colocando uma base pra gente conversar faz bastante tempo, né? Coleta de tudo aí da nossa base pra alquimia. Então, aguardem aí. Que... Apesar de eu ter invertido a ordem, né? Hoje, teria que ser um vídeo de reagentes. Acabou virando um vídeo de trufa. Mas, enfim. Isso vai acontecendo com o tempo. Eu vou fazendo de acordo com o feeling mesmo. É... E a gente vai. Uma hora a gente chega lá. E, se eu não me engano, esse rush vai ser um dos maiores rushes aí que eu já fiz da minha vida, de qualquer life skill, que é o rush aí de alquimia. Vamos ver aí quanto que vai render. Espero aí que renda pelo menos um Manus Pen pra gente. Cara, esse local aqui, ele é meio chatinho. Eu nem sei se eu tô no lugar certo. Vou descer aqui do cavalo. Ver se eu consigo pular aqui. Em algum canto, pelo amor de Deus. Ai! Será que eu fiz besteira? Não. Dá pra chegar lá. Vamos lá. Ahn... Essa trufa aqui, ela é chatinha de pegar. Mas ela é de conexão. Então, como ela volta pouco, às vezes compensa você parar pra pegar uma isolada ou outra. Olha, ela vem aqui. Tanto que ela é uma das que mais fica aqui disponível, né? Cadê o... Cadê o cavalito? Venha, 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 venha. Beleza. Pula aqui. Usa aqui. Cai. Fechou. Eu acredito que quanto off-top seja isso... Bom, tem também a meta de culinária. Só adiantar pra vocês, né? Que eu fiz a meta de carne de leão. Peguei 300k no roxo de caça. Agora eu simplesmente tô pegando carne de cobre e escorpião, né? Pra simplesmente fazer ali o meu ciclo. Em média, ali, fazer uns 300k aí de receita de valência, né? E, aos poucos, jogar no mercado, utilizar. Porque eu já acabei com as minhas refeições. Então eu tenho que fazer mais pra entregar na Imperial. A minha Imperial mesmo. E, basicamente, é isso. Bom, fechou. Ali foi a nossa última trufa, tá? Agora eu tô simplesmente correndo de volta pro poço. Mais próximo. Que fica bem aqui nessa região de Serendia. Bem aqui pertinho. Espero que eu não faça besteira na hora de pular esse rio. Que eu sempre erro. Ah! Que foi o que aconteceu? Ai, Pegasus, você vai ficar por aí mesmo. Ah, mano. Tinha que ser logo no vídeo, né? As últimas duas vezes eu fiz tão bonitinho. Bom, gente. Essa aqui é a felicidade, né? Da sua vida. Se você quiser fazer coleta de trufa. Você vai ficar enganchado. Você vai pular em locais errados até você aprender. Vai ter trufa que você não vai enxergar. Porque ela fica muito escondidinha. Você vai ficar tacando seu Pegasus na água a todo momento. É... O que mais? Na hora de voar, você não vai voar. E vai simplesmente estatelar a galinha no chão. E, basicamente... É isso. Chegamos aqui no final da rotação, tá? Só mostrar pra vocês. Aqui você entraria no poço. Iria pro OBS1. E de lá, volta pra Dovenkrone. E, claro, né? Trocar de canal. Porque as trufas vão demorar ali umas horinhas até voltar. Tentar sua sorte em outro canal. Rezar pra que outra pessoa já não tenha coletado. Beleza. Fechou aqui a nossa rotação, né? Perto de meia hora. Vou mostrar pra vocês a parte de cálculos. A nossa planilha bem simplesinha. Só trazendo dados mesmo pra vocês. A gente passou por 102 trufas. As que 80%, né? Aplica minha maestria vieram 5. Então, 400 trufas como fonte da maestria. 20% não aplica. Então, em torno ali vieram de 20 trufas onde a maestria não procou. O ouriço, né? Dá metade. Ele ativa a metade das vezes e vai dar uma trufa pra gente. Então, 51. Total ali próximo de 500 trufas. Em meia hora, né? Mais ou menos. Porque como tinha trufa que não dava pra coletar, eu já passei direto. Então, a gente ganhou um pouquinho de tempo, né? No vídeo. Basicamente, a nossa rotação é nessa ordem aqui que estão as imagens. A gente sai do Vencrune. Primeiro hotspot. Segundo hotspot. Uma trufa de conexão. Vem pra Calfon, né? A caverna de Mari. Algumas trufas de conexão entre os hotspots. E aí, passa pra Serendia. Tem aquelas três trufas de conexão que não mostra aqui, mas tá entre esses dois hotspots aqui. Serendia. Esse daqui foi o nosso caminho. Passou pra média. Pegou as duas aqui. Mais as outras de conexão ali em cima. Que é coisa que você pode até ignorar, dependendo aí da sua vontade, né? E fechou. Aqui tá o nosso caminho. De uma forma geral. Tá. Peguei esse tanto de trufa. O que eu ganho no final das contas? Nada. Perca de tempo. Tô brincando. O que eu vou mostrar pra vocês? Aqui, ó. É BDOLITICS. Basicamente, o que eu tenho sempre mostrado. Vai tá linkado aí embaixo no vídeo. Quantas receitas a gente faria? Bom, considerando que você ficou ali uma hora inteira. E você não conseguiu pegar tanta trufa assim. Então, pegou 900 trufas. Cada receita pede 3. Então, a gente vai fazer 300 receitas, né? Que totaliza ali 900 trufas de uso. Aqui, ó. Considerando que você já coletou tudo. Tudo possível. Imaginável. Pegou tudo isso aqui. Quanto que vai dar pra você? Você, com essas coletas e esse uso de recursos aqui. Você vai ter um custo, né? De 130k. É 130k? Deixa eu ver se mostra aqui. É. Bem aqui embaixo. 130k. E o lucro líquido, né? No caso, você teria 500k. 500k. O que que você investiu aqui de tempo? Uma hora coletando trufa. Com sorte. E mais ali uns 5 minutinhos fazendo a alquimia. E aí, no fim, você teria os elixires da detecção pra vender. Isso aqui é se você fosse um alquimista. No caso, se você fosse um grindeiro que vai simplesmente pegar pra utilizar. Saiba que você vai pegar ali em torno de 930 do elixir verde e 90 do elixir azul. Deixa eu só calcular rapidinho aqui. O quanto você teria. 930 dividido por 3 dá 310. E 310 mais 90 você teria ali em torno de 400 elixires da detecção azul. Você ficaria em torno ali dos 440, 480 elixires de grupo azul na hora de fazer. E isso daí, 480 vezes 15, divide por 60. Você teria, cara, 120 fucking horas de elixir da detecção ali já garantidos do seu grinde. Simplesmente por ter ficado uma horinha pegando trufa. Então assim, se você tiver a sorte de conseguir as trufas, você tá bem ali pra uso próprio por bastante tempo. Isso com uma horinha só de coleta. Considerando que você tem as maestrias aqui mais ou menos iguais as minhas, né? Mas enfim. E pra uso próprio, não sei se... E pra venda em mercado, não sei se tá tão rentável assim. A gente tem outras coletas que tem muito mais garantia de lucro. Tem aí no canal. Tem a planilha que eu mostro pra vocês. Que a gente pega ali de 500 a 600kk na coleta. Bem tranquilo. Sem tantos problemas. Mas enfim. Basicamente, a coleta de trufas vai te render isso aqui como alquimista. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Espero que vocês não briguem comigo por ter mostrado essa informação. Na verdade, eu acho que mostrar a informação só é ruim se você... Sei lá. Se você quer monopolizar a informação ou quer se beneficiar por isso. Enfim. Trouxe aqui pra vocês. Tá bom? Todo mundo nivelado, todo mundo pegando trufa ou não. Dependendo de quanto tiver o spot. Mas obrigado por assistir, gente. Um beijo. Tchau, tchau.